Ata da 68ª Sessão Ordinária, 14 de julho de 2015. Aos 14 dias do mês de julho de 2015, no final do Centro Legislativo do Presidente Anil Bacuri, a hora regimental foi registrado o quórum necessário de parlamentares de acordo com o painel eletrônico. O Sr. Presidente, deputado Ademar Traiano, secretariado pelo Sr. Deputado Plauto Miró, 1º Secretário Ademir Bias, 2º Secretário, sob a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da 68ª Sessão Ordinária, da 1ª Sessão Legislativa, da 18ª Legislatura. Passando o Sr. 2º Secretário à leitura da ata da sessão ordinária anterior, nº 67 de 13 de 7 de 2015, a qual colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. A seguir, o Sr. 1º Secretário procedeu à leitura dos documentos protocolados que compuseram o expediente do dia. Encerrada a leitura dos documentos, o Sr. Presidente concedeu a palavra no horário do pequeno expediente aos deputados. Requião Filho, PMTD, Tadeu, Veneri, PT, Hélio, Ruxi, Deni, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário do grande expediente, sendo aparteado pelos deputados. Pedro Lupião, Márcio Nunes, Cabinato. O SEMBAC, PSC, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da liderança do partido, sendo aparteado pelos deputados. Márcio Nunes, Pedro Lupião, Gruto Silva e Nereu Moura. Márcio Pássio Paceco, PPL, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da liderança do bloco PPL, PRB, PV. Professor Lemos, PT, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da liderança do partido. No horário das lideranças, usaram a palavra os deputados. Pedro Lupião, Deuim, que foi aparteado pelos deputados. Rasca, Rodrigues, Hélio Ruxi, Guto Silva, Doutor Batista, SEMBAC e Nelson Justo. Nereu Moura, PMDB, Anibeli Neto, oposição, que foi aparteado pelo deputado Tadeu Veneri e Luiz Cláudio Romanelli, governo. Em cerrar o horário das lideranças, passou-se a ordem do dia, estando ausente os deputados André Bueno, Luiz Carlos Martins, Márcio Paulic e Tiago Amaral. Foram apoiados os projetos de regulamento protocolados e lidos no expediente. Foi aprovado o requerimento do presidente e deputado de Matraiano, protocolado sobre o número 3801 de 2015, solicitando a realização de sessões extraordinárias no dia 14 de julho e terça-feira, logo após o término da sessão ordinária com a diminuição do interstício. Foram aprovados os índices constantes da ordem do dia, com exceção do item 11, primeira discussão do projeto de lei nº 501 de 2015, que foi retirado de pauta devido à falta de parecer da Comissão da Constituição e Justiça. Foram retirados os requerimentos com discussão adiada da sessão de hoje os deputados, descabinado, protocolado sobre o número 373 de 2015, Ademir Bier, protocolado sobre o número 3738 de 2015, o SEMBAC, com apoiamento de diversos senhores deputados, protocolado sobre o número 3772 de 2015, Itadeu Veneri, com apoiamento de diversos senhores deputados, protocolado sobre o número 3786 de 2015. Foi aprovado o requerimento adiado da sessão anterior do deputado SEMBAC, com apoiamento de diversos senhores deputados, protocolado sobre o número 3771 de 2015. Foram adiados na forma regimental dos requerimentos os deputados Daniel Moura, protocolado sobre o número 3803 de 2015, Requião Filho, protocolado sobre o número 3805 de 2015, e Pélix de Mello, protocolado sobre o número 3816 de 2015. Foi retirado pelo autor o requerimento do deputado Requião Filho, protocolado sobre o número 3804 de 2015. Os demais requerimentos protocolados e os primeiros da sessão, submetidos ao plenário, foram aprovados, e os requerimentos submetidos à apreciação do presidente foram devidamente despachados. Nada mais havendo a tratar o senhor presidente, que não encerrar a sessão, marcando outra sessão extraordinária na sequência. Em uma sessão ordinária para a quarta-feira, dia 15 de julho, às 10 horas, quando serão apreciados os projetos constantes da ordem do dia. Levante-se a sessão. Assim se alavou a ata que será regulamente assinada pelo senhor presidente e pelo primeiro e segundo secretário da sessão em que for lida e aprovada. Sessão encerrada às 17 horas e 29 minutos, registrada a presença de 50 parlamentares. Encontre-se também nessa secretaria para aprovação a ata da segunda sessão extraordinária realizada no dia 14 de setembro de 2015, ata número 12. Era isso, senhor presidente. Em discussão, apresente a ata. Encerrada a discussão, ata aprovada. Consulto o senhor primeiro secretário, se há expediente a ser lido. Sim, senhor presidente. Ofício número 66, barra 2015, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, encaminhando resposta a requerimento de autoria da deputada Maria Vitória. Ofício número 57, barra 2015, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Ademir Bier. Ofício número 67, barra 2015, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, encaminhando resposta a requerimento de autoria da ex-deputada Marla Turek e deputado licenciado Douglas Fabrício. Ofício número 1521, barra 2015, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Paranhos. Bloco Parlamentar Agropecuário, encaminha relatórios de atividades desenvolvidas referentes ao primeiro semestre de 2015, encaminhado pelo seu presidente, deputado Cláudio Palocci. Frente Parlamentar em Defesa das Universidades, encaminha relatórios de atividades desenvolvidas referentes ao primeiro semestre de 2015, encaminhado pelo seu presidente, deputado Tercílio Turini. Bloco Parlamentar Municipalista, encaminha relatórios de atividades desenvolvidas referentes ao primeiro semestre de 2015, encaminhado pelo seu presidente, deputado Palocci. Ofício número 946, barra 2015, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de pedido de informação de autoria do deputado Paulo Litro. As seguintes comissões, Redação, Saúde, Cultura, Finanças, Esportes, Desculpe, Defesa do Consumidor, Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso, de Direitos Humanos e da Cidadania, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, de Assuntos Metropolitanos, de Ecologia e Meio Ambiente e Educação, encaminhar o relatório de atividades desenvolvidas referentes ao primeiro semestre de 2015, encaminhado esses documentos pelos seus respectivos presidentes. Era isso, senhor presidente. Essa presidência tem a satisfação de anunciar a presença na nossa casa, a visita dos acadêmicos do curso de Serviço Social e Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, acompanhados pelas professoras Kelly, Rosiléia e Elaine. Sejam bem-vindos à nossa casa e tenham aqui uma boa estada. Da mesma forma, queremos registrar a presença do prefeito de Goiore Beto Costa, do prefeito de São Jorge do Patrocínio de Lei e do empresário Tuta Casale, por solicitação dos deputados Márcio Nunes e Pedro Lupion. Sejam bem-vindos também à Assembleia. No horário do pequeno expediente, primeiro orador escrito, deputado Esquiavinato, por cinco minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, última sessão desse primeiro período e a gente gostaria de agradecer a acolhida que nós tivemos aqui nesse parlamento, agradecer a todos os companheiros, agradecer a possibilidade de ter participado na discussão de importantes temas, importantíssimos para o desenvolvimento do Estado do Paraná. E o parlamento é isso, é onde se discute com a sociedade os projetos possíveis de serem plantados e se auxilia no desenvolvimento do nosso Estado do Paraná. Logicamente, com foco no cidadão, procurando fazer com que a governabilidade esteja à disposição de todos, com justiça social e que se consiga fazer com que o governo atenda às necessidades do desenvolvimento da nossa sociedade. Queria fazer um comentário sobre uma reunião pública que aconteceu nessa casa, na segunda-feira próxima passada, comandada pelo doutor Batista, na Comissão de Saúde, com a presença do nosso secretário de Saúde, Michele Caputo, e participação das Santas Casas, ou seja, das unidades de saúde filantrópicas de todo o Estado do Paraná, que passam por dificuldades, e isso na saúde pública, pelo que é pago pelo governo federal, com a condição de não se ter recuperação desses valores ao longo do tempo, torna uma situação muito difícil do atendimento feito à nossa população. Disse naquela reunião pública de que todo governante público na esfera do Executivo, ele teria obrigação, antes de iniciar o seu processo na administração pública, de participar por 48 horas num pronto-socorro de uma grande cidade do nosso Estado. No momento que você tem a oportunidade de, num pronto-socorro, em fim de semana, de poder notar a dificuldade que se tem nos atendimentos, a dificuldade das famílias, e também o porquê desse cidadão estar sendo atendido nesse pronto-socorro, a partir dali, você passa a ter uma visão diferente da saúde pública. E é importante essa vivência com a saúde pública para poder ajudar o governante nas suas decisões durante o período que estiver aí comandando o orçamento, tanto do Estado como o orçamento do município. Pelas dificuldades que tem. Às vezes, o cidadão chega lá à unidade de saúde, a um pronto-socorro, para ser atendido pelo Sistema Único de Saúde, em função de uma condição técnica de urbanização da sua cidade que ocasionou, por exemplo, um acidente. Às vezes, a simples falta de uma placa de sinalização faz com que o indivíduo tenha acesso à saúde para ser recuperado um trauma sofrido pela deficiência do atendimento público e esse trauma custa um valor imenso ao Sistema Público. Às vezes, 30 dias de UTIs, custando aí mais de 30, 40 mil reais ao Sistema Público. E isso poderia ser resolvido lá na base, lá no início, com a simples colocação, manutenção e substituição de uma placa de sinalização urbana, sinalização viária, que custa hoje menos de 400 reais no mercado. Então, a gente coloca essa dificuldade, queria agradecer aqui a toda a participação do Sistema Público, dizer que é muito importante estarmos hoje buscando soluções para as unidades hospitalares, principalmente as filantrópicas no nosso Estado, para poder dar mais sobrevida a essas unidades pelo excelente trabalho que presta a nossa sociedade. Agradecer os médicos que participam desse sistema, que têm procurado auxiliar e, através do trabalho deles, mantém vivo o atendimento hospitalar das unidades filantrópicas no nosso Estado e vai aqui um agradecimento a todos os profissionais. Muito obrigado pela possibilidade de estar aqui discutindo os assuntos do Estado. Vamos falar muito de saúde no segundo semestre, que é um tema fundamental e com importância necessária para que a gente discuta sempre esse assunto para poder levar muito mais benefício à nossa comunidade. Muito obrigado e obrigado a todos. Para concluir, deputado. Ok. essa presidência tem a satisfação de anunciar também a presença no plenário da Casa do chefe de gabinete do prefeito de Mandaguaçu, o senhor Arnaldo Maia, por solicitação do deputado Tiago Amaral, do vereador de Missal, o senhor Jair Bogler, do presidente da Câmara de Doisizinhos, o senhor Gelson Lindener, por solicitação do deputado Nelson Luerce. Sejam bem-vindos. Como nós temos aqui alunos de jornalismo e da área social, é bom que a gente dê uma explicação para que vocês entendam o funcionamento da casa. Esses primeiros 30 minutos, que se chama pequeno expediente na Assembleia, os deputados usam a tribuna sem direito à parte dos demais parlamentares, porque o regimento interno não permite. portanto, vocês vão perceber que os oradores fazem os encaminhamentos e não há a permissão de apartes. Na sequência, nós temos um horário de 30 minutos que pode ser usado por parlamentares, que se chama grande expediente, onde os deputados poderão fazer a parte. Passado isso, também temos mais os horários das lideranças partidárias, que cada parlamentar pode usar por 10 minutos com direito à parte. Esta é a forma de encaminhamento no plenário da casa. Portanto, para conhecimento de vocês que aqui estão, até para que vocês possam saber como funciona a nossa casa. É bom a gente dar essas explicações. Ainda no horário do pequeno expediente, o deputado cobra repórter por cinco minutos declina, deputado Tercílio Torini declina, deputado Usen Bacri declina, deputado Gilson de Souza declina, deputado Requião Filho por cinco minutos no pequeno expediente. Senhor presidente, senhores deputados, para fechar o semestre, vamos lembrar a valor a empresa da Fundepar, aquela que recebeu por obras que não foram feitas. Eu, como tenho vindo à tribuna reiteradamente, não sou fã de coincidências. E me deparei com mais uma coincidência. Enquanto tínhamos aqui na casa um presidente que hoje é deputado federal, a valor começou a crescer. e há um blogueiro que diz, inclusive, que as obras da valor foram pagas com o dinheiro devolvido da Assembleia numa manobra fiscal entre a Assembleia e o governo do Estado para quitar as obras não concluídas da valor. Não sei se é verdade ou não, mas, coincidência, 2012, a prefeitura de Bituruna teve um novo prefeito. a partir de 2012, a valor começa a fazer obras em Bituruna. Obras para a reforma de escola no valor de 4 mil, 4 milhões e 500 mil reais. Obras para a urbanização do centro, quase um milhão de reais. Passo municipal, quase 700 mil reais. Praça, quase 500 mil reais. obras que foram feitas com dinheiro da Secretaria de Educação e repasse da SEDU. Quase 6 milhões e meio de reais foram aplicados em Bituruna. Coincidência ou não, cidade presidida, cidade governada pelo Rossoninho, pelo filho do Waldir Rossoni, aquele fantasma que ronda hoje a Casa Civil do Estado do Paraná. Senhores, 6 milhões e meio de reais para valor em escolas municipais, repasse da Secretaria de Educação. Coincidência ou não, apenas após o filho do Rossoni assumir a Prefeitura. E o que me traz à tribuna é um pedido, um pedido à Comissão de Educação. As escolas do Paraná escolas estaduais sofrem e sofrem muito e precisam de obras, reparos e manutenção. Em um momento onde sabemos que as escolas do Estado do Paraná estão em condições precárias, é estranho que a Secretaria de Educação tenha repassado 4 milhões e meio para o município de Vituruna reformar uma escola municipal. Não sei qual era a influência da presidência da Assembleia na época com o governo e com a Secretaria de Educação, mas sugiro à Comissão de Educação que nós peguemos as obras da Valor e peguemos esses repasses que foram feitos a escolas municipais para a Valor fazer obras. Será que isso aconteceu só em Vituruna? Porque se aconteceu é mais uma infeliz coincidência. Nós precisamos fazer, quem sabe, uma comissão dentro da Comissão de Educação para investigar essas obras. Essas obras de Vituruna estão prontas ou são obras que receberam sem ser feitas? São obras que estão aquém do padrão ou dentro do padrão? Porque as coincidências são infelizes, nobres deputados. E temos que ver lá em Vituruna o que aconteceu. Vamos investigar, vamos dar uma resposta ao povo paranaense. Vamos, com a Comissão de Educação, se estiverem dispostos, investigar as obras de Vituruna e as obras da Valor que receberam da Secretaria de Educação. Certeza que o NURSE está fazendo a sua parte, assim como o Ministério Público Federal, nas obras das escolas estaduais. Mas cabe a nós desta casa verificar esses repasses maravilhosos. Tenho certeza que Vituruna ganhou muito com 4,5 milhões de reais para a reforma de escola. Tenho aqui os repasses, os valores para quem tiver interessado. Mas vamos investigar, vamos levar a fundo essa benesse que teve o município de Vituruna e ver se é só para lá ou se são para todos. vamos entender melhor mais esta coincidência envolvendo a Valor o Maurício Fanini e dessa vez o presidente da Assembleia Valdir Rossoni à época que tinha o seu filho prefeito e conseguiu tantas benesses. Obrigado, fica a sugestão e um bom final de semestre a todos. no horário do grande expediente deputado escrito Cláudio Palozzi deputado Rasca Rodrigues Cláudio Palozzi vai usar o grande expediente pois não são 15 minutos para a vossa excelência senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados pessoal que nos assiste presencialmente ou pela TV Sinal hoje encerramos então o primeiro semestre do nosso legislativo confesso que aprendi bastante nesse curto espaço de tempo período muito ruim vivido aqui nessa casa de leis mas com grande aprendizado sem dúvida nenhuma e que isso vai contribuir para que a gente possa melhorar em todos os aspectos eu lamento muito os fatos tristes que ocorreram aqui mas entendemos que o regime democrático proporciona bons momentos mas também os reclamos da sociedade os ouvidos das autoridades e as decisões democráticas que são pertinentes no regime que nós vivemos infelizmente o nosso estado o nosso país atravessa realmente uma situação que não nos agrada e não agrada ao povo brasileiro lógico que nós já tivemos em outras épocas situações semelhantes ou piores mas resta a expectativa que o aprendizado negativo que vivemos no passado sirva de experiência para a retomada do desenvolvimento em menor tempo porque a sociedade está mais consciente o povo está mais politizado a imprensa muito mais atuante e também com muito mais influência a legislação muito mais aprimorosa o judiciário também mais atuante enfim a responsabilidade das autoridades como nós também aumenta em todos os sentidos apresentei vários requerimentos ofícios durante esse período aqui na assembleia legislativa entendo as dificuldades que o governo do estado enfrenta mas nossa obrigação é continuar intercedendo junto aos poderes constituídos fazendo a canalização dos nossos pedidos conforme solicitado pelos nossos eleitores pelas nossas bases e eu venho aqui hoje mais uma vez apresentar um outro requerimento ao secretário de estado de infraestrutura e logística do nosso estado do Paraná providência no sentido de restaurar recuperar as nossas rodovias estaduais principalmente na região noroeste envolvendo vários municípios da região de Moarama Iporã Autônia Pérola Esperança Nova Xambrê Alto Paraíso Icaraíma Douradina Ivaté Maria Helena São Jorge do Patrocínio porque realmente a situação de tráfego está lamentável há muitos anos nós sofremos essas dificuldades mas é preciso que seja feita restauração urgente ah mas está chovendo bastante realmente as chuvas as precipitações pluviais têm acontecido de forma acima da média mas não é possível que uma estrada pavimentada asfaltada aconteça buraco se ela está sendo feita a sua manutenção adequada e é por isso que surge as crateras por isso que as canaletas não aguentam porque a conservação não é feita devidamente como deveria e é por isso também que estamos solicitando ao próprio secretário de infraestrutura e logística um cronograma de obras apresentado por empresas que venceram licitações para fazer a conservação das referidas rodovias nos municípios já que mencionei então é importante que nós tenhamos condição de acompanhar e saber também se essas empresas que venceram as licitações se não estão cumprindo as suas obrigações e por que não estão cumprindo enfim é importante que nós tenhamos solução imediata desse fato outra situação que eu gostaria de me referir agora é inclusive continuando o raciocínio do deputado escavinato quando se refere a citação de saúde que também é importante e é necessário e é prioritário para a atuação de qualquer ente público de qualquer autoridade seja do legislativo ou do executivo porque saúde é realmente uma necessidade premente da população ainda ontem verificamos aqui a aprovação de uma matéria importante tratando de apoio aos pacientes que tem doenças graves degenerativas que tem origem nos municípios menores precisam se deslocarem para centros regionais para obter os tratamentos especializados é um avanço deveria ter sido de forma diferente mas o deputado missionário de Mara Ruda apresentou o projeto e nós voltamos mas é necessário continuar ampliando o atendimento para que os pacientes que mais precisam de restaurar ou de restabelecer a sua saúde encontre do poder público a mão estendida no momento que eles mais precisam para buscar o seu tratamento mesmo morando no município pequeno buscando atendimento nos municípios polos maiores uma parte deputado uma parte deputado Adelino eu queria parabenizar a vossa excelência pelo período que está aqui junto conosco nesse semestre para mim foi uma satisfação fazer parte junto contigo desses seis meses de mandato vejo na sua pessoa uma pessoa preparada para poder representar a região norte do estado do Paraná tem feito um excelente trabalho e na área da saúde é uma bandeira principalmente dos prefeitos a ser defendida entre o governo do estado e o governo federal de fazer os investimentos o governo do estado faz a sua parte o governo federal também tem feito a sua parte na minha visão o governo federal contribuiu muito quando trouxe os mais médicos para o estado do Paraná e não só para o Paraná para o Brasil porque trouxe junto também o atendimento às pessoas mais carentes do meu estado então nós homens públicos temos que estar preocupados em fazer as cobranças aqui fazer com que o governo do estado faça os investimentos necessários invista naquilo que realmente precisa que é na base fazer com os hospitais pequenos hospitais nos municípios pequenos tenham sobrevivência e para isso depende do governo do estado do governo federal investindo lá na base nos pequenos médios hospitais naquelas comunidades então não vejo diferente de vossa excelência que faça uma defesa e certamente lá o Moarama com atendimento que tem na área da saúde defenda as bandeiras que é fazer os investimentos do governo do estado e o governo federal nessas comunidades menores do estado do Paraná parabéns pelo seu pronunciamento obrigado deputado Adelino realmente nós nossa região Moarama dizer assim não temos ainda instalado um hospital regional que possa tratar dos problemas de saúde principalmente da alta complexidade está sendo construído um hospital da UPCAM que trata da oncologia e agora com a parceria do governo do estado estamos aguardando a liberação de mais recursos para a conclusão deste hospital não só da parte física estrutural do prédio mas também das instalações dos equipamentos instrumentais necessários especializados e também dos profissionais médicos e paramédicos que são altamente necessários para cumprir o seu papel não basta ser a parte física os equipamentos se não tiver os bons profissionais que inclusive custam muito caro mas o governo do estado está sinalizando a liberação desses recursos gostaria inclusive aqui de me referir ao hospital regional da área de psiquiatria em Moarama hospital Santa Cruz que está na iminência de fechar as portas por exatamente não ter condições financeiras para bancar o atendimento que é feito tanto para o povo de Moarama como os municípios da região da Amerios ou do CISA regional lá em Moarama acontece que isso vem se agravando essa situação porque falta os recursos e falta também o cumprimento dos repasses necessários para a manutenção do hospital Santa Cruz que é feito via secretaria de estado da saúde ao fundo municipal de saúde do município de Moarama Vimos há poucos dias o deputado L. Ruschi fazer aqui um pronunciamento sobre o fechamento de um hospital que trata da mesma especialidade lá no município de Marechal Cândido Rondon do hospital Filadélfia que inclusive fecharam as suas portas por falta de recurso porque realmente o governo federal e o governo estadual não tem atendido as necessidades exatamente por esse motivo parou de funcionar e é uma grande perda para a região e nós não queremos que o hospital Santa Cruz que trata também desse tratamento especializado da psiquiatria não possa cessar as suas atividades e é por isso que nós fizemos contato com o secretário de estado da saúde doutor Michele ele está atencioso com essa situação e se prontificou e atender e fazer os repasses atrasados que o estado está devendo fazer para o fundo municipal de saúde de Umarama gostaria então de lembrar que é importante para nós deputados estaduais constantemente a gente ouve aqui os colegas deputados fazer seus pronunciamentos e citando saúde como prioridade a gente observa também o esforço do governo de estado do secretário de saúde podendo atender na medida do possível mas não é suficiente o que nós temos recebido até agora que o povo do Paraná tem recebido até agora estamos vendo aí os deputados entregando as ambulâncias secretário de saúde entregando alguns equipamentos mas é necessário ampliar cada vez mais porque senhores deputados senhoras deputadas senhor presidente porque é o dever constitucional que estabelece que a saúde é um direito do povo e um dever do estado muito obrigado no horário ainda do grande expediente deputado rasca rodrigues senhor presidente senhoras e senhores deputados primeiro eu quero aqui desejar boa viagem aos deputados que se destinarão para suas casas já que nós ficaremos afastados aí mais de 15 dias por força por força desse recesso que na minha opinião não deveria ocorrer mas por outro lado a Câmara Municipal de Curitiba é um mês eu acho que é um exagero ter um recesso agora ter um recesso em janeiro mas como os deputados vão para suas casas vão para suas bases quer desejar boa viagem a todos nessa semana o prefeito Gustavo Frutti anunciou a construção de um centro de referência de atendimento a animais em risco o valor desse centro está estimado em 1,1 milhão 1 milhão e 140 mil reais o que são animais em risco são animais que estão na rua são animais que tem doenças e às vezes até cuidado por pessoas que não tem condição financeira de cuidar uma cirurgia de castração é 180 200 reais então se a pessoa não consegue comprar o remédio consegue fazer a cirurgia os animais acabam se proliferando na nossa cidade e assim acontece em todas as cidades e o prefeito Gustavo Frutti então que já tem ao longo do seu mandato tido uma preocupação muito grande com a questão dos animais em Curitiba resolveu então enviar para a Câmara para ter um centro já que hoje esse atendimento está espalhado em clínicas aí ele resolveu fazer então um centro para que a gente possa dar o atendimento a esses animais que não conseguem ser cuidados pela família e muitos deles estão nas ruas da cidade a minha surpresa em relação a esse anúncio foi o artigo do deputado Romanelli nas redes sociais de ontem que ele coloca o prefeito pode ter acertado em cheio a anunciar mas como fica as mães as crianças esperando uma vaga para a creche e os moradores nas filas dos postos de saúde neste momento qual é a prioridade da saúde em Curitiba cuidar dos animais ou da população uma ação não invalida a outra é um bom debate pode deputado Romanelli eu pretensamente estou tentando aqui falar pretensamente de quem tem fome e não consegue dizer que tem fome de quem tem sede e não consegue dizer que tem sede de quem tem dor e não consegue dizer que está com dor os animais na constituição está lá claro os animais são tutelados pelo estado e nós temos que ter políticas em relação a cuidar da biodiversidade porque senão nós ficamos naquela teoria que nós somos onipotentes nós somos onipresentes que tudo deve gerar em torno do nosso umbigo não é assim 52% das residências do Paraná 52% das residências do Paraná tem animais por que será? tem mais crianças tem mais animais do que crianças no nosso estado por que será? vos silêncio me permite uma parte logo em seguida por que será deputado Romanelli que o médico recomenda que no para o convívio das crianças vossa excelência que tem filhos pequenininhos recomenda o animal para fazer a humanização para fazer a socialização familiar para fazer uma companhia uma companhia leal uma companhia leal esse animal até é bem cuidado porque normalmente essas pessoas que tem esses animais tem recursos financeiros mas o prefeito está tratando deputado Romanelli de animais em risco não se enquadra esses animais que são bem cuidados que vão a cabeleireiros que vão que vão a cabeleireiros como é de animais que vão aos pets que tomam banho toda semana o prefeito não está tratando disso animais em risco animais em risco é aquele que faz um cocô na calçada nos nossos parques que de repente nós passando por ali podemos pegar uma doença esse cocô vai para a galeria fluvial vai para a estação de tratamento de água ademais esses são aqueles que estão na rua deputado Romanelli e esse 1,1 milhão eu fui fazer o cálculo no orçamento de Curitiba na área de saúde deputado Romanelli o orçamento de Curitiba na área de saúde é 1,54 bilhões o orçamento é 1,54 bilhões 10% desse orçamento é 15,4 milhões 1,1 milhão é 10 vezes menos que 1% 10 vezes menos que 1% deputado Romanelli é 10 vezes menos que 1% então é uma iniciativa que não causa um rombo na saúde na política de saúde da cidade não é iniciativa que fecha um creche não é iniciativa que fecha vaga de creche não é iniciativa deputado Rasca sim não é iniciativa deputado Romanelli que vai fazer com que a saúde de Curitiba se crie um caos pelo contrário deputado Romanelli os animais e eu percebo isso pelo rol das pessoas que eu frequento que trabalham nessa defesa a minha filha trabalha há 7 anos com a adoção de animais a minha outra filha agora criou um brechó chamado brechó salvando patas onde troca roupa por por ração por papel por papel jornal que as vezes não tem as protetoras são pessoas que estão desassistidas na nossa cidade que faz um trabalho importante na defesa dos animais então a iniciativa ela não precisa talvez ser comemorada por vossa excelência mas também não condenada porque é algo que hoje contrapõe ao momento que estamos vivendo porque o sentimento hoje de fraternidade está mais entre nós os animais que entre nós e nossos semelhantes então eu dou a parte a vossa excelência senhor deputado Rasca agradeço pelo a parte obviamente primeiro eu quero dizer que vossa excelência fico feliz de ver que vossa excelência é eleitor não é prestigia com a sua audiência o nosso a nossa coluna que é publicada as segundas-feiras no blog do Ismael eu estou dizendo isso porque o eixo daquele artigo que estrutura o artigo é a questão da influência das redes sociais na tomada de decisões que os governantes fazem inclusive dos deputados dos deputados enfim de uma maneira geral quem exerce uma função pública eu cito o exemplo da decisão do prefeito Gustavo Fruitt de investir um milhão e quatrocentos mil reais num hospital público para cães em situação de risco é um centro de referência é um centro enfim o nome que se quiser dar isso mas é o seguinte eu acho sinceramente que o devido respeito que eu tenho pela cidadania quem não gosta de um cãozinho de um gatinho dos animais domésticos né que geram amor das crianças das pessoas mais maduras também eu tenho respeito pelo que as pessoas gostam dos animais o que eu não consigo entender é que a administração pública eu não estou entrando vou entrar na questão que a vossa excelência fala o que eu entendo é o seguinte a prefeitura tem que ter sim uma política de controle de zoonoses que é um problema de saúde pública agora tem um hospital para cachorro quando você não tem creche tem filho de imposto de saúde tem grandes demandas na área social me desculpa eu entendo que o orçamento de Curitiba é um orçamento significativo sim que a despesa considerando o orçamento é pequena mas é a questão de prioridade eu acho que é um sinal trocado agora claro o que por onde é que eu levantei a questão é que o prefeito quando anunciou a medida houve uma efusão de curtidas e comentários favoráveis no facebook dele ou seja agradou uma grande quantidade de pessoas a medida e eu acho que o governante ele tem que estar preocupado é com as questões no caso da saúde da saúde pública das pessoas tem que ter controle de zoonoses tem que ter controle de zoonoses não estou defendendo aqui a exterminação dos cães de rua coisa que o valha ou de gatos o que eu estou dizendo é o seguinte é que nós temos que ter de fato a cidadania está mobilizada esse trabalho mesmo que vossa silência disse que sua filha faz absolutamente louvável como se faz tantas outras associações protetoras dos animais aqui em Curitiba acho que a primeira foi o Galeano que teve a primeira sociedade protetora dos animais aqui em Curitiba e outras pessoas que tem essa paixão pelos animais agora me desculpa o que eu fiz no artigo é falar que o governante não pode ser ele tomado as decisões dele que ele toma a favor da sociedade não podem ser tomadas se vai ficar simpático ou não no facebook foi essa a questão é o eixo estruturante que as mídias sociais hoje pela superficialidade faz as pessoas darem opiniões desqualificadas sobre temas que não conhecem e o administrador público que conhece o orçamento que conhece os problemas da cidade sabe muito bem que o dinheiro que falta na saúde e falta muito dinheiro na saúde desculpe os hospitais aqui estão carentes é muito grave a situação na área da saúde é prioritário então eu acho assim nós temos que ter clareza nessa questão e eu entendo que o governante não tem que estar preocupado em agradar o maior número de pessoas tem que estar preocupado de fato em poder em poder tomar decisões que sejam de interesse público agora não estou aqui contra de maneira nenhuma os crães enfim agora se me perguntasse se eu fosse prefeito eu ia investir um milhão e quatrocentos mil reais em construir um hospital público para crães não definitivamente não investiria deputado Rasca e vossa excelência não teria o nosso voto com certeza não teria o nosso voto porque vossa excelência acabou de responder eu tenho mais dez minutos ainda deputado pera que dizia como o senhor foi prefeito uma cidade grande uma cidade cujante nosso estado de ponta grossa tenho certeza que debateu sobre essa questão durante muito tempo então teria um grande prazer de ouvir eu tenho mais tempo mas vossa excelência não teria o voto nosso mesmo porque nós íamos votar naqueles que tivessem esse compromisso por quê? porque nós não estamos tratando aqui do cachorro da madame nós estamos tratando aqui do cachorro que está em risco na cidade talvez onde a vossa excelência mora não tenha esse problema mas esse problema nós assistimos todos os dias todos os dias cachorro com filhotes nas ruas e não tendo aonde levar cachorro que pode estar trazendo grandes consequências na área da saúde pública portanto é um programa quando se faz esse investimento é um programa que também além da questão ambiental tem a questão da saúde pública que é importantíssimo importante fazer e não é um milhão e quatrocentos é um milhão e cem e eu não quero entrar aqui em escala de valores porque dez por cento de um por cento é quase nada para algo que tem uma grande demanda nas redes sociais tem uma grande demanda na cidade e vossa excelência respondeu porque era um chamamento sim da classe dos curitibanos no sentido de ter essa conquista não se trata de um hospital se trata de um centro de referência mas com certeza nós queremos que evolua para um hospital público como fez em São Paulo que já tem três para cuidar daquelas pessoas que não tem dinheiro para cuidar dos seus animais por exemplo hoje Curitiba faz um grande programa de castração são seis mil cirurgias por ano Curitiba hoje faz um programa de chipagem de chipagem desses animais porque nós queremos saber esses animais onde eles estão quando estão na rua quando ela é encontrada faz um grande programa mas o que falta hoje é um centro onde alguém possa chegar e bater porque como hoje essas pessoas estão indo para os CRAS se cadastrar nos CRAS então isso tem interferido na política da saúde pública da cidade e criar um centro é tirar do CRAS e passar para um centro de animais de risco eu passo aqui com todo o prazer a uma parte ao deputado Pérez eu fiz questão de pedir uma parte ao senhor para lhe cumprimentar pelo seu pronunciamento o senhor está de parabéns o importante é destacar eu fui prefeito queria fazer uma menção a uma questão de Ponta Grossa que eu fui prefeito que é muito perigoso esse pensamento aritmético sobre as coisas então o prefeito vai fazer um teatro contra o teatro custa um milhão com esse um milhão dá para fazer tantas casas que foi um argumento do deputado Rubanelli que é uma pessoa sensível inteligente eu respeito muito meu grande deputado argumento aritmético o senhor colocou muito bem o que representa no orçamento da prefeitura esse recurso é um percentual muito pequeno tratando uma questão teleológica que mostra a interdependência entre todas as coisas o senhor está de parabéns eu vou dar um exemplo da minha vida na área da cultura que é outro problema sério também o governador vai gastar em cultura um prefeito não isso não é prioridade eu fiz um cinema em ponta grossa antigo o governador Jaime Lern que sempre foi posição que tratou com respeito o programa velho cinema novo eu tive que comprar o cinema para poder pegar recursos quase me mataram na cidade todas as forças políticas sabe como é que eu respondia eu dizia assim ao povo e o povo entendeu um dia desse eu fui na vila deputado rasca um minuto para concluir estou escrito senhor presidente estou escrito no horário da liderança ok tenho tempo do horário da liderança por mais 10 minutos isso me dá mais um tempinho então pois não eu dizia o seguinte esses dias eu fui na vila coronel cláudio numa casa muito pobre e a dona da casa me convidou para tomar café eu entrei na casa os móveis muito simples e eu vi que tinha um quadro na parede eu dizia assim a casa dessa mulher é exatamente igual a prefeitura de ponta grossa ela é uma mulher pobre que tem que gastar tudo o que ela ganha com comida com remédio com luz com água mas sobra um pouquinho do orçamento para colocar uma flor em cima da mesa e um quadro na parede porque todo ser humano tem a necessidade da beleza e do espírito eu dizia ponta grossa também é uma cidade pobre mas ela tem que reservar um pouquinho do orçamento para a cultura até porque a classe média e as pessoas ricas não precisam de teatro na sua cidade vem a Curitiba no Guaíra ou vão em teatros particulares é a mesma coisa na questão dos animais o senhor pega uma família mais humilde de Curitiba pode ter um cachorrinho lá cuidando com carinho e com amor para a sua criança ela também está gastando um pouquinho do orçamento para cuidar com toda a dificuldade do animal então esse argumento globalizante interdependente eu acho que o Brasil precisa precisa olhar para as coisas das relações intrínsecas que existem entre elas o senhor foi muito bem porque o senhor colocou justamente a questão desses animais que é uma questão que tem que ser discutida uma questão moderna e tem que ser discutida com a questão ambiental em geral a relação do ser humano com o cosmo a interdependência das coisas o senhor está de parabéns em todos os argumentos demonstrando que são justamente os animais as pessoas mais pobres ou aqui que estão abandonados que precisam também do cuidado da sociedade a sociedade entende perfeitamente isso e é um grão de areia no orçamento de Curitiba exatamente o senhor está de parabéns ao prefeito Gustavo Fruito parabéns ao senhor por o professor deputado Rássica deputado Rássica logo em seguida deputado Vilmar permite uma parte deputado deputado Pérex é 10% de 1% é 10% de 1% do orçamento da saúde deputado Vilmar deputado Rássica gostaria também que foi prefeito da cidade Francisco Beltrão com certeza também tem experiência em relação a essa questão também estou satisfeito com o seu pronunciamento e entendo que hoje há uma demanda social significativa por esta questão muitas pessoas que passaram a fortalecer o carinho o respeito pelos animais que eu acho positivo e entendo também que esse cuidado essa preocupação diz diretamente a saúde pública a saúde das pessoas porque sabemos que os animais soltos os animais mal cuidados os animais doentes eles representam sem dúvida um risco para a vida das pessoas quando fui prefeito da minha cidade nós conseguimos inclusive com o apoio do deputado Traiano junto à Secretaria de Saúde do Paraná um milhão de reais para a construção dos centros zoonosos na minha cidade e adquirimos um terreno criamos uma fórmula de gestão em parceria com entidades em parceria com as universidades custaria barato a gestão para o poder público infelizmente com a mudança da gestão não houve tempo da implantação desse projeto e a cidade vizinha está lá o Guto feliz que levou esse projeto para lá mas nós entramos aqui nesta casa no início desse semestre com essa proposição para as cidades que possuem sede de regionais de saúde possam ter um trabalho iniciado que o governo possa destinar um pouco de recursos para começar a fortalecer esse trabalho em todo o estado então fica também meu apoio e me aprofundei bastante nesse tema na época e hoje terá inclusive a redação final desse projeto eu agradeço a parte de vossa excelência que contribui bastante no sentido de fortalecer essa política pública para a nossa cidade de Curitiba deputado Escanavaca eu acho que vossa excelência tem razão sim deputado Romanelli extrapolou sim nas prioridades quando você fala nesse tipo de ação você está falando em saúde pública eu acho que isso que é a importância que quando você investe nisso aí eu quando prefeito de Umarama sim eu fiz com que uma entidade tivesse o canil feito com apoio do poder público municipal e hoje parte do recurso da vigilância sanitária passada como subsídio a essa entidade para que cuide realmente dos cachorros e dos gatos da cidade que ficam perambulando pela cidade e até com ações de castração que eu acho que isso que é grande importância que nós temos que fazer então parabéns pelo discurso eu acho que o deputado o prefeito Gustavo Fruit tem sim que está preocupado porque a questão dos animais soltos na rua é uma questão de saúde pública não é uma questão de privilégio como a vossa excelência falou que nós não estamos falando no cachorro da madame nós estamos falando em saúde pública por isso parabéns por estar defendendo essa causa que é uma causa justa que nós estamos preocupados sim com saúde pública parabéns pela defesa do prefeito Gustavo Fruit obrigado deputado Scaravac pela parte deputado Francisco Bom deputado Rasca apenas parabenizar pelo seu discurso dizer que eu não vou entrar no mérito se havia previsão orçamentária ou qual é a prioridade de investimento do prefeito Gustavo Fruit mas é um debate importante a ser feito porque eu estava olhando esses dias que no Congresso Nacional hoje já está tramitando um projeto parecido com o que é aprovar em outros países que é de criar uma nova categoria jurídica no Código Civil para tirar os animais da categoria de bens tratados como direito das coisas e serem tratados como seres sem-cientes então seria uma criação nova principalmente em cima da legislação alemã de 2002 da legislação francesa também que é bem atualizada e eu sempre digo assim como vossa excelência também defendo muito o direito dos animais e hoje mesmo hoje em dia a gente vê que muitas pessoas acham que a gente é louco que a gente está falando uma baboseira mas eu lembro que na década de 70 e 80 todo mundo que falava de direito ambiental era tratado da mesma maneira porque o direito ambiental é um dos direitos mais novos que existem antes da nossa Constituição de 88 que trouxe mesmo que timidamente no seu artigo 225 a previsão do direito ambiental todo mundo tratava quem falava das causas do meio ambiente como louco e hoje eu vejo a mesma coisa e eu percebo deputado que no seu discurso você mostra realmente que tem a preocupação com esse tema e a gente vê que no futuro muitos dos que dizem que a gente não tem razão vão ver que vai ser criada essa nova categoria jurídica no código civil e que aí sim quem não dava atenção para esse tema vai ter que correr para se atualizar e para tentar implementar políticas públicas que até então não pensaram então parabéns pelo discurso agradeço a parte de vossa excelência deputado Rasca conselho a parte deputado Rasca deputado Nelson Luers com prazer deputado Rasca eu quero parabenizá-lo pelo seu posicionamento e dizer da importância dessa ação do prefeito Gustavo Fluid Curitiba é uma cidade que tem quase 2 milhões de habitantes e um grande número de animais de estimação e a gente percebe a população desesperada quando acontece algo de anormal uma vacina um acompanhamento e eu acho interessantíssimo então está de parabéns a sua defesa está de parabéns prefeito Gustavo Fluid com certeza nós temos um olhar com mais carinho para os animais que com certeza merece então eu acho que é uma ação que vai ajudar e muito o cidadão curitibano e aqueles que tem afeição por animais domésticos parabéns pelo seu posicionamento obrigado deputado Nelson Lueste deputado Guto que é representante da nossa suíça paranaense cidade de Pato Branco deputado Rasca eu vejo gostaria apenas de dar minha contribuição eu acho que o debate levantado pelo deputado Romanelli em vossa excelência é extremamente importante para discutirmos a saúde pública o centro de zoonose o controle de zoonose não somente no âmbito de política pública como no âmbito de orçamento e eu gostaria apenas de fazer um breve comentário com vossa excelência especialista no tema dependentes químicos dependentes com álcool e animais pequenos animais esse é um tema basicamente terceirizado para associações porque o estado a união o governo do estado e os municípios tem uma dificuldade imensa de chegar nesse ponto então a sociedade se mobiliza é um tema onde a sociedade se organiza para poder junto com associações mitigar ou minimizar esse terrível problema e o centro de zoonose que estamos aí finalizando o projeto para Pato Branco ter um centro de zoonose ele busca justamente a organização das políticas públicas pequenos animais grandes animais ou seja os vetores que possam trazer doenças para a população agora é óbvio o hospital é um ato importante é uma nova dinâmica mas é bom sempre lembrar como vossa excelência especialista na área do ato preventivo de organização dessa população de cães gatos e outros animais para que a gente possa de fato ter a presença mais forte do estado nas políticas públicas muitas vezes a margem marginalizadas do cenário central mas também não podemos empobrecer o debate as considerações são importantes para a gente poder fazer uma grande discussão acerca dos recursos empregados parabéns muito obrigado deputado rás primeiro deputado da cristina depois vossa excelência deputado rás quero cumprimentá-la por seu pronunciamento e dizer que sou muito sensível também a essas questões como sou sensível às questões humanas também sou dos animais em Guarapuava também nós estamos tomando essas providências deputado rás vossa excelência tem um minuto para concluir também construindo em Guarapuava um local para esses animais tomando providências com castrações com tipagem e parabéns pelo seu pronunciamento e pode contar com nosso apoio eu sabia que o Cezinha não ia faltar viu seu filho é um grande prefeito deputado Anibeli Neto Obrigado deputado Rasca quero parabenizá-lo pela fala a defesa dos animais também é uma das nossas bandeiras do mandato já alguns projetos que vossa excelência também apresentou e eu acho extremamente importante mas o mais importante de tudo é que hoje o prefeito Gustavo que está saneando porque pegou uma prefeitura completamente quebrada está saneando as finanças e está colocando o seu jeito de governar e o que me deixa um pouco perplexo é que algumas pessoas da base do governo batem nessa questão do hospital em defesa dos animais para concluir deputado batem na questão do hospital em defesa dos animais sendo que o candidato que foi apoiado pelo governador no segundo turno nas eleições municipais gastou dois programas dois programas falando só em defesa dos animais e do hospital então é isso e parabenizo pela fala agradeço os apartes feitos ao pronunciamento a todos os deputados as nossas deputadas e dizer é um passo que a prefeitura dá para defender aqueles que tem fome tem sede tem dor e não tem a capacidade que nós temos de exigir de falar os cães não consegue para concluir os cães não conseguem fazer uma plaquinha ir para a rua ir no secretário de saúde e pedir os homens tem a humanidade tem feito grandes crueldades em relação aos animais e um gesto como esse que é 10% de 1% tinha que ser pelo menos elogiado e não condenado era o que continha essa presidência tem a satisfação de anunciar a presença na casa do vereador de Paranacite senhor Romildo Alves da Silva por solicitação da deputada Maria Vitória da mesma forma dos vereadores de quarto centenário senhores Eliseu Tetano Bien e Fernando Bergo por solicitação do deputado Paranhos me parece que também está no plenário o então prefeito de Foz do Iguaçu nosso sempre deputado Reni Pereira seja bem vindo a nossa casa com a palavra no horário das lideranças pelo PDT deputado Márcio Paulic por 10 minutos senhor presidente senhores deputados hoje nós estamos no último dia antes de um recesso um recesso curto mas eu diria que durante esses cinco quase seis meses nós tivemos na verdade um aprendizado muito grande aqui na Assembleia inclusive eu como primeiro mandato realmente a experiência do Legislativo tem nos dado realmente uma maturidade que antes eu imaginava que talvez teria ao longo nos próximos anos mas que devido aos ocorridos a todas as questões que ocorreram aqui no nosso estado aqui na Assembleia nós tivemos que praticamente a força adquirir essa maturidade eu em especial uma maturidade independente uma forma de trabalhar onde a gente possa votar por convicção quando nós vemos um copo pela metade nós não podemos ver apenas um copo meio cheio ou meio vazio nós temos que analisá-lo os seus pontos positivos e negativos como é o caso de um governo seja ele o governo estadual o governo federal e até mesmo o governo municipal é importante que nós possamos reconhecer aquilo que é feito em prol da comunidade ao encontro da população e poder fazer uma crítica construtiva e também oferecer opções oferecer sugestões outras alternativas naquilo que muitas vezes nós não concordamos que vai de encontro a população nós temos inclusive que entender quando você vai de encontro você conflita quando você vai ao encontro você está realmente fazendo aquilo se tornar melhor seja na qualidade de vida das pessoas o cidadão principalmente aqui na comunidade paranaense eu queria aproveitar esses minutos apenas para fazer um balanço rápido desses seis meses de mandato o qual senhor presidente nós oferecemos 84 ofícios aqui a casa foram nove projetos de lei 18 requerimentos nove emendas fizemos duas reuniões para elaboração do pacto pelo emprego a qual daqui algumas semanas teremos um resultado efetivo que será apresentado ao secretário de finanças ao governador e também oito reuniões ordinárias da comissão de indústria comércio emprego e renda qual eu presido eu queria também dizer que ontem inclusive queria até comunicar que durante esses cinco meses nós fizemos uma visita a 42 cidades trazendo as reivindicações de cada prefeito de cada liderança de cada vereador e que agora no segundo semestre estaremos muito presentes nas secretarias do estado dos órgãos públicos levando cobrando reivindicando essas esses pedidos tão importantes para a nossa região em setores de infraestrutura em setores da saúde da segurança onde nós vamos ter realmente um trabalho muito efetivo junto às secretarias a partir das próximas semanas mas eu queria também senhor presidente fazer um relato do dia de ontem a qual eu estive em Brasília e nós estivemos junto ao ministro do trabalho Manuel Dias semana passada recebemos aqui a visita do presidente do nosso partido Carlos Lupe que nos convidou a participar de uma audiência junto ao ministro para que nós pudéssemos efetivar um pedido que fizemos semana retrasada e que já temos requerido desde outubro até inclusive do ano passado que vem aqui do pacto pelo emprego é um pedido da comissão que é aumento das verbas dos recursos para as agências do trabalhador aqui da nossa região cito região dos campos gerais norte pioneiro centro sul e gostaria de anunciar aqui que ontem nós conseguimos uma verba importante um recurso para 10 agências do trabalhador aqui de toda a região que foram na ordem de 1,8 milhões de reais 1 milhão e 800 mil reais que estão liberados pelo ministério do trabalho de acordo com o nosso ministro manuel dias a qual será enviado ao longo desse ano para as agências do trabalhador inclusive nós fizemos tivemos um trabalho nas visitas das prefeituras para pedir que essas agências pudessem ser municipalizadas as câmeras e vereadores municipalizaram algumas outras estão em vias de acontecer que dessa forma as agências não apenas recebem recursos do estado mas também recursos da federação então são 1 milhão e 800 mil reais anunciados no dia de ontem e aqui compartilhando com os companheiros da assembleia para 10 agências do trabalhador para melhorar a infraestrutura automóveis também em relação a questão aí da adaptação do local porque se nós estamos preocupados com emprego temos que trabalhar com a empregabilidade dar aos jovens de primeiro emprego que estão buscando esse mercado aqueles de meia idade também que perderam seu emprego uma possibilidade de capacitação técnica a qual a agência do trabalhador tem um trabalho fundamental para isso ontem também estive com o presidente interino do banco do Brasil o ex-senador Osmar Dias a qual fiz um pedido para que também o banco do Brasil possa pensar em uma forma de capital de giro uma forma de financiamento a juros menores a juros subsidiados a empresas que mantiverem seus empregos que possa ter um controle sobre o processo dos empregos e que caso se mantenham até se conquiste mais empregos possa ter acesso a linhas de crédito menores nós precisamos trabalhar muito na manutenção do emprego nesse ano ele chega a 9% aqui no nosso país e nos jovens de primeiro emprego chega a 12% no país então nós precisamos trabalhar com a capacitação técnica empregabilidade e portanto estivemos ontem em Brasília fazendo esse pedido portanto 1 milhão e 800 mil para as agências do trabalhador aqui da nossa região portanto senhor presidente inclusive para terminar nós fizemos um pedido também porque dia 22 será lançado as bases do programa de proteção ao emprego do governo federal e nós estamos preocupados em relação a quais segmentos serão atingidos portanto ontem fizemos um requerimento esse requerimento está aqui já protocolado pelo ministério do trabalho para que nós possamos incluir aqui no estado do Paraná o polo moveleiro e o polo de confecções esses dois polos juntos são mais de 50 mil empregos principalmente para jovens e para mulheres e queremos que o programa de proteção ao emprego possa atingir esse número de pessoas aqui no nosso estado onde existe uma proposta que se conversa com os sindicatos de haver uma redução da carga de horário de 30 horas para que as empresas tenham uma redução na sua folha e o funcionário não seja mandado embora manter os empregos nesse momento que nós estamos atravessando esse deserto o deserto de uma crise financeira uma crise inclusive relacionada a inadimplência que gera um ciclo vicioso as empresas vendem menos a inadimplência aumenta e o desemprego aumenta então o PPE será lançado as suas diretrizes dia 22 nós também estaremos lá para que nós possamos trazer aqui para polos importantes que é o polo de confecção e o polo moveleiro importante inclusive porque ontem saiu uma notícia que em maio as empresas venderam 23% a menos é o maior recuo do comércio desde 2001 portanto estamos numa crise muito grande em todo o país e aqui no estado não é diferente e precisamos juntos ter realmente políticas públicas para que se mantenham estaduais aliás federais que é o que nós estamos buscando e estaduais através do nosso do nosso comissão de indústria e comércio emprego e renda que nas próximas semanas terá algumas audiências algumas reuniões com o governo do estado buscando também trazer esses benefícios aqui para o nosso para o nosso nosso estado para a nossa região portanto seria isso senhor presidente uma prestação de contas rápida mas importante mais uma conquista para as pessoas aqui do Paraná em relação agora não a saúde nós temos o pacto de saúde que nós falamos aqui dos leitos de UTI neonatal mas agora também em relação governo federal 1,8 milhões de reais para as agências do trabalhador para 10 agências aqui da região dos Campos Gerais do Norte Pioneiro e do Centro Sul do estado do Paraná obrigado senhor presidente com a palavra no horário da liderança do PT deputado professor Lemos quero cumprimentar o presidente eu cumprimentar eu cumprimentar a mesa os deputados e deputadas a todos e a todas que nos visitam nesta sessão especialmente os nossos estudantes de Ponta Grossa do EPG de serviço social e também de jornalismo que nos honram com suas presenças aqui nesta sessão quero cumprimentar também a todos que acompanham pela TV pelo rádio e pela internet venham a esta tribuna hoje estamos na última sessão ordinária que antecede o recesso de duas semanas aqui na assembleia quero rapidamente falar de dois projetos que apresentei nesta sessão um projeto proíbe a construção de rodovias estaduais com pavimento asfáltico sem acostamentos para que toda rodovia estadual que seja construída no estado tem acostamento nós encontramos algumas rodovias sem acostamento o que contraria a segurança no trânsito e muitas vidas são ceifadas por estradas que sequer tem acostamento e também aquele que vai de bicicleta aquele que vai a cavalo aquele cidadão como aquela cidadã que vai a pé inclusive crianças que vão à escola isto tem sido perigosas essas rodovias sem acostamento no estado do Paraná então quero aqui pedir o apoio dos deputados e deputadas para aprovação desta lei no nosso estado já tem estados no Brasil que tem leis disciplinando a construção de rodovias e proíbe a construção de rodovias sem o devido acostamento nas suas duas margens também quero falar de um projeto que já é lei em vários estados do Brasil e que aqui no Paraná quase foi aprovado como lei no mandato passado que é a regulamentação do direito da pessoa idosa com 60 anos ou mais do transporte intermunicipal e do transporte interestadual quando falo do interestadual já tem a garantia de lei federal mas no nosso estado temos dificuldade em fazer com que esta lei seja respeitada as pessoas idosas que tem o direito garantido na lei federal e quando se trata do transporte intermunicipal é muito difícil que algum idoso uma pessoa idosa no Paraná tenha o seu direito garantido aqui com relação ao transporte intermunicipal então fica aqui também o meu pedido aos deputados deputadas deputado Luerce concede uma parte com certeza deputado é professor lemos eu observei que um projeto do deputado teru ocato que tramitou nessa casa no passado ele não foi votado por ter mudado o ano legislativo né aí liguei para o teru inclusive e elaboramos um novo projeto nesse sentido disponibilizando passagem intermunicipal para idosos acima de 65 anos no estado do Paraná inclusive parece que o deputado Jonas Guimarães também tem um projeto dessa natureza que eu acho que é importante nós precisamos sentar realmente e definir porque os idosos tem esse direito é direito deles é obrigação do estado normatizar e nós vamos com certeza estar discutindo esse assunto que vossa excelência tocou que é muito importante então parabéns pelas colocações que bom que bom que vossa excelência já também preparou projeto similar que o deputado Jonas Guimarães também se preocupou com o tema vamos somar os três projetos e vamos garantir a pessoa idosa no estado do Paraná esse direito que já é assegurado em outros estados da federação quero aqui também senhor presidente fazer rapidamente um balanço nós apresentamos nesses primeiros seis meses aqui na assembleia 56 projetos sendo então 37 projetos de lei ordinária 16 projetos de lei de leis complementares uma proposta de emenda constitucional que fiz em parceria com o deputado Evandro Araújo e também quatro resoluções que apresentamos à mesa e 68 requerimentos também aprovados aqui na assembleia com o objetivo de beneficiar a população do nosso estado alguns projetos já tiveram êxito já foram aprovados como lei e outros estão tramitando e nós queremos evidentemente que até o final deste ano possamos ver examinados 56 projetos e de preferência aprovados e sancionados para o bem do nosso povo do estado do Paraná do Paraná quero também dizer aqui que organizamos quatro audiências públicas como aquela que organizamos ontem com a nossa juventude com a presença de mais de 100 lideranças de juventude de todo o estado do Paraná e também relatamos aqui mais de 50 projetos de lei como relator projetos de autoria de outros deputados pude relatar também nesses primeiros seis meses e também estou atuando em CPIs como membro efetivo dando nossa contribuição para melhorar por exemplo a segurança no estado do Paraná quero aqui também dizer que esses primeiros seis meses de um lado foi importante porque tivemos condição de apresentar projetos e vê-los aprovados tivemos condição de fazer vários debates mas também tivemos dificuldades tivemos sessões muito tensas tivemos momentos de bastante debate momentos duros que quero lamentar inclusive o triste episódio que aconteceu aqui que foi o 29 de abril que não precisava ter acontecido e acabou acontecendo e infelizmente isto ficará marcado para sempre na história do Paraná e da Assembleia Legislativa e marcado de forma negativa quero aqui também ressaltar as mobilizações feitas as greves organizadas pelo serviço público especialmente pela educação que fez com que apresentássemos projetos aqui na Assembleia como apresentei como também o deputado Pedro Lupion apresentou que acabamos aprovando por unanimidade o fim o fim da Comissão Geral aquela Comissão Geral que desrespeitava evidentemente o processo democrático e um projeto chegava aqui na Assembleia e em poucos minutos ele era aprovado sem passar pelas devidas comissões temáticas da Casa e muitas vezes não era do interesse público a aprovação de tais projetos de lei e a população só tomava conhecimento depois de sua publicação no Diário Oficial e aí a população se colocava como impotente diante de projetos já transformados em lei em poucos minutos e que não lhe dava o direito de discutir de discordar e de pressionar para que não fossem aprovados então quero aqui registrar que tivemos momentos difíceis e que não devamos repetir nos próximos nos próximos períodos e nunca mais no Paraná por exemplo deva acontecer o que aconteceu que foi o massacre do 29 de abril quero também registrar que continuaremos aqui fazendo o bom combate e lamentar o número pequeno que temos de deputados na oposição que são só seis muitas vezes temos muitas vezes temos vontade de fazer mais e não conseguimos com relação por exemplo a corrupção nós temos proposta de CPI só conseguimos onze assinaturas não temos dezoito por isso não podemos dar nossa contribuição do combate a corrupção no estado do Paraná então fica aqui o meu lamento e o convite a mais deputados para se somarem conosco para que nos próximos seis meses que começa dia 1º de agosto que volta os trabalhos na Assembleia a gente possa ampliar então a nossa oposição para que possamos também contribuir para erradicar a corrupção no estado do Paraná muito obrigado seu presidente muito obrigado deputados e deputadas com a palavra ainda no horário de lideranças deputado pastor Pradzic por dez minutos senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados senhoras e senhores imprensa ilustres convidados acadêmicos de Ponta Gross sejam bem vindos telespectadores presidente deputado Ademar Traiano estava eu relutante comigo mesmo se deveria ou não ocupar a tribuna na manhã desta quarta-feira até porque é notório que todos queiram voltar para as suas regiões porque ainda que exista por parte de alguns o entendimento de que o recesso parlamentar é um malfadado espaço em que o parlamentar descansará o que penso eu dificilmente acontece na realidade porque desde que vim para este poder esta casa não me recordo ter de fato tirado como descanso ou folga mais do que três, quatro dias e acredito que muitos dos parlamentares que aqui estão sequer tirem dois, três dias de folga em qualquer momento em sua vida pública porque mesmo com recesso ou férias ou tem o nome que tiver o deputado deixa de ser deputado os nossos telefones continuam à disposição agora com o advento da tecnologia de comunicação via whatsapp torpedos e tudo mais deputado Romanelli é 24 horas por dia bom mas eu achei que seria oportuno falar por duas razões deputada Cristina primeiro porque nós temos um meio de comunicação que é a TV Sinal e que alcança várias regiões do nosso estado e aproveitando os acadêmicos que é questão que são formadores de opinião e a imprensa que aqui está cheguei hoje pela manhã e um dos servidores desse poder não contendo se riu com a minha chegada e eu fiquei curioso deputado Fernando Scaravaca porque ele teria esboçado um riso isso se repetiu uma segunda uma terceira uma quarta vez alguns dos nossos colegas que aqui estão parlamentares me parabenizaram porque mais uma vez a imagem deste parlamentar foi destaque numa das emissoras de televisão a RPC Globo numa matéria que eu particularmente não tinha assistido mas entendi o porquê da matéria foi há uns quatro anos que ocupei essa tribuna para fazer um paralelo de que determinadas matérias não não são relevantes para a sociedade dependendo da forma que é apresentado se eu vincular no meio de comunicação que o cachorro mordeu o dono isso não dá polêmica não chama atenção de ninguém deputado Terceiro Turini deputado Gilberto Ribeiro que é um grande comunicador mas se eu colocar em letras garrafais num jornal ou expuser num telejornal o dono mordeu o cachorro é bem provável que venda muitos jornais a audiência culmina em altos picos e foi mais ou menos o que aconteceu ontem com a matéria sobre o tão famigerado café suco e eu me parece fui destacado umas duas ou três vezes segundo o deputado pastor Gilson é por que eu falo isso senhor presidente ano que vem ano de eleição faço aqui uma crítica e quero que o telespectador pense apenas não quero que concorde comigo não quero que os acadêmicos que a questão digam que eu tenho razão apenas reflitam apenas pense na sequência quero uma parte deputado quem pede uma parte na sequência com todo prazer então tentarei ser mais celere possível ora ano que vem ano de eleição nós tivemos esse poder um parlamentar que eu particularmente sou fã e muitos dos que a questão também são o ex-deputado Augustinho Zuck hoje um grande prefeito da cidade de Pato Branco o que nos orgulha bastante um dos grandes políticos que essa casa já teve ao meu ver na minha opinião e ele daquele microfone ele disse assim do desgaste político que já não é pouco que os parlamentares quer seja da esfera municipal estadual ou federal tem e como se não bastasse o desgaste por causa da má conduta de alguns eis que essa má visão ela é ampliada muitas vezes até por matérias distorcidas isso faz com que a sociedade de bem evite envolver-se com a política existem pessoas que tem medo de enfrentar um pleito deputado Márcio Pacheco porque acha que depois que vêm para o poder se corrompem não eu já disse isso inúmeras vezes a pessoa que se corrompe na política ela se corrompe em qualquer lugar ela se corrompe na igreja ela se corrompe no monastério ela se corrompe no hospital ela se corrompe em qualquer parte porque a corrupção está dentro das pessoas quem rouba um centavo rouba um milhão é a índole da pessoa eis que infelizmente a corrupção está enraizada no meio político no poder legislativo executivo no judiciário na imprensa e por aí afora bom mas com essa propaganda negativa existem pessoas que tem medo de disputar eleição tem medo de envolver-se com política tem medo de concorrer a vereadora deputado não adianta fazer as campanhas que for convidando as mulheres a envolver-se na política se de um outro lado há uma corrente que demoniza a política e os políticos então apenas para a sociedade pensar para os nossos amigos visitantes pensarem e os nobres pares pensarem vamos nos pautar no café dizia o deputado ou ex-deputado Augustinho Zuck se nós colocarmos mediante o desgaste político uma enquete para a sociedade mais ou menos assim o político tem que andar de carro ou a pé vocês tem dúvida que unanimemente vão dizer a pé ele tem que andar ou tem que se arrastar arrastar-se ele tem que beber água ou água do poço de preferência água de poço sabor girino é óbvio por quê? porque há uma comoção negativa para que as pessoas repudiem os políticos da forma que foi apresentado na matéria deu a impressão que está sendo feita alguma coisa assim pecaminosa salvo o melhor juízo senhor presidente Adhemar Traiano a licitação ou pregão que sequer foi efetivado primeiro secretário Plauto Miró ele é público e se é público está aí a sociedade para para acompanhar está aí o ministério público para acompanhar está aí os poderes para acompanhar se há ou não algum algum vício então não existe nada de ilícito nisso é público é claro está aberto me parece que há apenas um pré-requisito de que as empresas que vão fornecer o café a água mineral o suco preferencialmente ou obrigatoriamente sejam do Paraná me auxilie nobre deputado Requião Filho que é um um grande entendedor desse assunto para prestigiar a empresa paranaense me parece o que é positivo até porque se uma empresa de um outro estado ganhar não faltarão as más línguas para dizer assim olha deveria prestigiar deputado Neyley Prevot a empresa paranaense mas estamos prestigiando a empresa do Mato Grosso a empresa do Amazonas sei lá de onde então apenas para que a sociedade reflita não há nada de ilícito nisso inclusive eu tive eu tive o cuidado de trazer três fotos eu poderia trazer mais mas onde os profissionais da imprensa da RPC Globo aparecem tomando o nosso café aqui por exemplo essa belíssima jornalista uma jornalista muito competente a Carolina Wolf está aqui ela tomando o nosso café ali é errado isso? claro que não quando nós fazemos a licitação do café não é exclusivo para o deputado os servidores tomam café os fotógrafos as visitas tomam café tomam da água está aqui ela novamente tomando o café dela ou o nosso café sei lá ou o café que o povo paga eu não sei deputado Nelson Jusso essa aqui só em preto e branco está o cinegrafista que eu não sei o nome também tomando o nosso café o cinegrafista da RPC que fez a matéria deputado cobra repórter o que confirma que não tem nada de ilícito e imoral deputado Roussein Bach então apenas para a sociedade pensar em todo e qualquer lugar existem bons e maus ponto segundo essa licitação ou pregão eletrônico é público está dentro da lei está dentro da legalidade dá uma parte deputado daria na sequência com o maior prazer até porque a diferença de preço e eu não sou o maior entendedor no assunto nessa matéria não sou não tem nada de ilegal nisso muito pelo contrário existe sim a discrepância de que o mercadinho local às vezes tem no estoque uma quantidade que não supre e por isso que vende mais barato não supre a necessidade da Assembleia Legislativa que me parece que é para um, dois, três, quatro anos eu não sei mas eu concedo na ordem a parte para o deputado Plauto e para o deputado Márcio enquanto isso vou beber minha água se me permite deputado pastor Edson senhores deputados eu me sinto aqui até mesmo na obrigação de vir explanar né como é feito todos os processos licitatórios os pregões presenciais que são feitos ou o pregão eletrônico o procedimento funciona da seguinte forma né os técnicos do DAT eles fazem um levantamento de preços do determinado item que será adquirido em três empresas diferentes eles pegam esses três preços somam e tiram a média esse preço médio é o preço que vai começar o pregão eletrônico ou o pregão presencial e a partir disso na hora que se lança o preço começa a disputa entre os interessados é como um leilão um leilão mas o preço máximo ele é tirado nessa média do levantamento que é feito pelos técnicos do DAT o que não significa que seja acima desse valor provavelmente o menor é o valor de mercado e é lançado e naturalmente os interessados que foram avisados através de ditais publicados no jornal tribuna do Paraná no diário da Assembleia Legislativa no portal da transparência tudo isso é claro é público e mais deputado um exemplo na segunda-feira às 10 horas da manhã nós teremos o pregão presencial da compra do café café esse que já teve o seu levantamento em três empresas e já tem o seu preço médio a partir disso todos aqueles que quiserem participar tem tempo ainda que se eles chegarem na hora do pregão segunda-feira às 10 horas e apresentarem os seus documentos que estão aptos a participar eles podem sentar a mesa que é tudo isso feito com portas abertas para que todos possam participar eu sempre peço para que a TV assinal quando é questões polêmicas estejam lá participando e filmando os lances que empresários que ali vêm apresentam para mostrar que tem a maior transparência possível e eu quero aproveitar e convidar todos os meios de comunicação para que acompanhem esse pregão segunda-feira às 10 horas da manhã lá na sala do DAT tem uma sala que fica ao lado da sala onde o tribunal de contas sempre tem os seus técnicos acompanhando a administração da casa e posso a imprensa ir e divulgar e naturalmente ver o preço da vencedora aquela que vai oferecer o menor preço me sentia na obrigação aqui senhor presidente desplanar como é feito para que todos saibam que é feito tudo 100% dentro da legalidade deputado agradeço a parte quem comunica ou comunicação não é o que nós falamos é o que o receptor entende então para que o telespectador aqueles que nos acompanham entendam então todo o processo é literalmente transparente transparente não há como fugir dessa regra concedo a parte do deputado Márcio senhor presidente senhores deputados companheiros para iniciar a minha parte eu tenho que invocar aqui o a síndrome do travesseiro de ganso aquele que sobe em cima de um morro bem alto pega um travesseiro cheio de pena de ganso abre chacoalha e solta todas as penas de ganso ao vento depois fala saia catando pena a pena ver se consegue encher o travesseiro de volta eu estava em local público ontem e assisti a matéria aluída pelo companheiro e a matéria em momento algum se refere com relação a licitação executada nesta casa o título da matéria diz o seguinte veja quanto custa o café do seu deputado e aí a matéria se desenrola passando mostrando deputados tomando café bebendo água mostrando no mercado que o preço é 3,99 e pode ser tanto e assim por diante e ao final desta matéria perguntam uma senhora que a senhora acha disso e a senhora responde o dinheiro não é deles por isso que eles não tomam conta e aí vem o repórter da emissora e diz é diante do que essa senhora disse não precisa ser dito mais nada portanto essa matéria claramente é contra os 54 deputados desta casa porque o clima nacional é muito ruim denúncias a nível nacional a nível estadual mas os que aqui bradam e gritam e se dizem decentes honestos protetores da constituição estadual defensores do dinheiro público também não presta esse foi infelizmente pode dar o tempo para que o orador possa concluir sem problema a infelicidade cometida pela emissora de televisão recebi hoje na minha casa dois amigos chegaram de ônibus de campo morão na hora que eu recebi quando eu abri a porta sete horas da manhã a primeira coisa que me falaram poxa março nunes até no dinheiro do cafezinho vocês estão roubando não preciso falar mais nada como disse o repórter da 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 televisão obrigado eu agradeço a parte já encerro seu presidente então eu reforço a minha fala as pessoas que vêm a este poder por exemplo para reivindicar alguma coisa para um respectivo parlamentar deputado para concluir deputado não é restrito ao parlamentar é ao poder inteiro ou o garçom não pode beber a água o café os advogados os fotógrafos em uma legislatura passada um dos presidentes que aqui esteve arrancou a máquina de café dos jornalistas e de todos nós o que eu particularmente acho que não não seria por aí o que é uma coisa tão mínima então você que está revoltado com a situação do nosso município ou do seu município do nosso estado do nosso país reclamar apenas não basta você tem que interagir você tem que fazer parte você tem que envolver-se se você é uma pessoa de bem utilize da sua do seu poder de raciocínio envolva-se questione pergunte mas não se deixe manipular por por matérias fantasiosas que tendem a distorcer a verdade é apenas o pedido de reflexão que eu faço ao telespectador aos formadores de opinião que é questão aos senhores parlamentares e me perdoe se eu mostrei as fotos mas eu fiz de forma muito respeitosa porque todos os jornalistas tem o direito e eu acho que deve tem alguns que chegam aqui muito cedo sequer tomam um café em casa por não dar tempo e tem o direito de tomar o café a água ou o que quer seja oferecido por esse poder porque aqui é uma casa pública muito obrigado senhor presidente e me perdoe se eu me estendi muito obrigado senhoras deputadas senhores deputados Deus abençoe deputado para dizer que senhores deputados em respeito ao profissionalismo dos nossos jornalistas daqueles que todos os dias cobre a assembleia e que com certeza conhece a vida desse parlamento o cafezinho do jornalista será mantido essa é uma decisão da mesa executiva porque nós sabemos o quanto são valorosos os jornalistas que cobrem com profissionalismo as sessões da assembleia legislativa ainda senhor presidente eu sei que já expirou meu tempo mas apenas para dizer que eu compreendo muito e não critico os profissionais com certeza nessa linha mesmo eu sei que eles tem um redator chefe eu sei como funciona e que dá a pauta para eles alguns até com desculpe a expressão vulgar com a faca no pescoço crie a matéria desenterre um fato eles é óbvio eles tem que sair missão dada missão cumprida então nada desrespeitoso aos profissionais em questão que eu particularmente os conheço de vista os respeito como respeito qualquer um da imprensa a ordem seu presidente pela ordem deputado Nelson Just apenas uma consulta só o cafezinho dos jornalistas será mantido não de todos os parlamentares inclusive dos visitantes que vem a casa obrigado eu fiz uma referência aos jornalistas porque o deputado para dizer que acabou fazendo um comentário da máquina do café e nós não temos de forma alguma esse desejo pela ordem deputado pastor missionário apenas uma sugestão pela tamanha infelicidade dessa matéria de falar sobre cafezinho eu ia sugerir uma matéria melhor que falasse sobre o cartão corporativo do governo federal que no último ano gastou mais de 60 milhões e uma boa parte foi secreto não pode se revelar aonde foi gasto e o porquê que foi gasto acho que seria uma matéria melhor e a nível nacional obrigado senhores deputados até para título de explicação vou ser bem breve deputado doutor batista está nervoso para ser bem breve vejam bem a licitação é transparente ela é anunciada nacionalmente qualquer um pode participar é impossível é impossível a assembleia chegar no supermercado e fazer compra porque a legislação nos impede nós somos fiscalizados pelo tribunal de contas pelo ministério público nós somos obrigados a cumprir rigorosamente o que estabelece a legislação da lei 866 portanto não há nenhuma irregularidade aliás é bom que se diga e nós demos essa explicação a empresa que se habilitou e possivelmente será a vencedora é a mesma que forneceu para a universidade federal do paraná deveriam fazer também essa análise lá na universidade federal do paraná em tantas outras empresas ou instituições que também tiveram a oportunidade de abrir processo dessa natureza vamos enfim encerrar agora o deputado Tadeu Veneri está escrito na liderança da oposição vossa excelência vai usar o tempo por 10 minutos deputado eu deputado Romanelli já descartei automaticamente vou pedir para zerar o painel porque nós temos alguns deputados aí ansiosos com horário de voo então vamos zerar o painel e registrar as presenças e deputado Tadeu fará uso por 10 minutos senhor presidente eu gostaria de pedir que vossa excelência abonasse a falta do doutor Batista que ele está indo a Maringá salvar vidas devidamente devidamente entendido nós sabemos que o doutor Batista tem cirurgia marcada pela ordem eu gostaria de deixar bem claro ao deputado Canavaca que ele está com uma espécie de gozação negócio de salva vidas eu sou médico deputado eu sou cirurgião eu acho que tem hora de brincar e eu acho que tem hora de falar sério muito obrigado senhor presidente doutor Batista nós entendemos a sua situação sei que o senhor tem cirurgia marcada então está devidamente entendido senhor presidente senhor presidente senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas quero aqui cumprimentar os nossos visitantes que vieram de Ponta Grossa hoje para acompanhar a sessão na parte da manhã na realidade nós tínhamos já marcado um bate-papo informal com o deputado Romanelli e com os estudantes que estão aqui o que será feito ao término dessa sessão embora eu entenda o apelo feito por alguns deputados senhor presidente mas eu acho que nós já fizemos aqui uma concessão ao transformarmos a mesa a diretora fez ao transferirmos a sessão que ordinariamente é feita às 14h30 e às quartas-feiras também por um pedido e uma compreensão da maioria dos deputados por aqueles que tem que se deslocar para o interior do estado transferido para as 13h30 e hoje para as 10h mas infelizmente eu acho que o debate tem que ser feito infelizmente para aqueles que tem outros compromissos assumidos anteriormente o debate tem que ser feito nós também temos compromisso e não não me parece deputado Gilberto que nós estejamos num final de período é só uma interrupção de 10 dias na verdade nós temos aqui deputada Maria Vitória uma interrupção de 6 sessões é 6 sessões é muito pouco tempo para que a gente tenha preocupações além daquela que é obviamente relativa a essas 6 sessões e é justamente por isso que eu particularmente não entendo que a gente possa fazer um balanço desses 6 meses embora os 6 meses sejam importantes até porque tem muita coisa que aconteceu nesse primeiro período e que nós todos participamos direto e indiretamente mas já fizeram esse debate aqui já fizeram esse debate sobre o que aconteceu então eu acho que nós só temos uma sequência o que me traz aqui senhor presidente e senhores deputados nossos visitantes é uma situação que já vem acontecendo há algum tempo com informações do ministério público a respeito da operação consignada como operação publicano e que agora o ministério público determinou os investigadores do GAECO coordenados pelo senhor Jorge Fernando Barreto da Costa que é o coordenador do GAECO determinou que as apurações feitas e que envolvam aqueles que tem foro especial sejam encaminhadas ao doutor Giacoya que é o procurador geral do ministério público para que obviamente tome as medidas que julgar necessárias e cabe a ele e não a nós fazemos qualquer tipo aqui de ilação mas eu fico aqui senhor presidente preocupado com as afirmações que foram feitas pelo auditor Luiz Antônio de Souza que é um dos delatores do esquema que está preso desde janeiro que foi flagrado primeiro como adolescente em um motel e depois na sequência nos dobramentos com uma série de afirmações feitas lá em Londrina professor Tecírio e em seus depoimentos declarou que a campanha de reeleição do governador Carlos Alberto recebeu no ano passado 4 milhões de reais provenientes de propinas pagas por empresários segundo ele achacados por auditores da Receita do Paraná é óbvio que o governador Carlos Alberto Richa e o PSDB reafirmam que estes recursos nunca chegaram a sua campanha e que todos os recursos são provenientes de contribuições legais e que estão registrados devidamente no tribunal regional eleitoral contas estas que foram inclusive aprovadas em Londrina segundo esse meu senhor o dinheiro teria sido arrecadado por ordem do auditor Márcio de Albuquerque Lima a mando de Luiz Abiantum eu acho que isso que nós certamente iremos debater no segundo semestre eu não acho que nós possamos pré-julgar aliás nós estamos num momento muito semelhante com a Lava Jato onde o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores está preso aqui em Curitiba diga-se de passagem deputado Nelson Jus é o único tesoureiro de partido preso embora todos os demais tesoureiros também tenham afirmado que receberam recursos lícitos segundo todos eles até porque não acho que ninguém fosse lá dizer que ia receber recurso ilícito todos disseram do PSTB do PMDB dos outros partidos que receberam todos os os tesoureiros disseram e aqui me reporto a um debate que fizemos mais uma conversa do que um debate com o líder do governo deputado Luiz Cláudio Romanelli que fez uma afirmação deputado Romanelli que eu considero bastante significativa porque V. Exª o dia que o senador de debate ainda afirmou nós temos hoje no Brasil um preso político se eu não estiver enganado foi isso que V. Exª ouvi inclusive o debate que se chama João Vacari e que está preso aqui no complexo médio penal afirmação que fez o deputado Romanelli por que o deputado Romanelli fez essa afirmação? porque julga que João Vacari é inocente? não absolutamente não até porque a priori nós não podemos fazer nenhum tipo de julgamento quem julga é o judiciário não somos nós mas porque por uma questão similar lá os demais os demais tesoureiros de partidos talvez tivessem que ter ou talvez venham a ter não vamos antipar deputado Franciscini que não tenham talvez venha a ter o mesmo tratamento assim como está lá Luiz Argolo que é também de solidariedade do seu partido assim como está o deputado ex-deputado aliás perdão Luiz Argolo é ex-deputado não é deputado mas nós não podemos responder por aqueles que por estarem nos partidos nos quais nós militamos tenham feito ou tenham sido acusados por ter feito algo irregular da mesma forma que o governador Richard não pode responder por acusações que hoje de atos ilícitos estão sendo imputadas a ele o que nós estamos aqui dizendo é que todos devem ser investigados todos independente deputado Hélio da sigla partidária se são do PT investigue o Partido dos Trabalhadores como está sendo feito e aqui nós não podemos fazer a priori nenhuma crítica nem ao juiz Moro nem aos delegados ainda que estejam sendo feitos críticas aos delegados da Polícia Federal por terem induzido ou deixado de fazer isso ou aquilo induzido depoimento quem vai saber disso é o relatório final provavelmente e as sentenças que serão dadas o que nós estamos dizendo é que é preciso que todos aqueles que de alguma forma estão envolvidos seja no plano federal seja no plano estadual sejam investigados acho que é esse o nosso papel a democracia e a república certamente sairão melhores desse processo em alguns momentos nós especificamente o Partido dos Trabalhadores nos sentimos extremamente constrangidos é inegável e aí me perguntaram por que só o PT eu não acho que seja só o PT mas é óbvio deputado Pérez que o PT por ter a presidência da república tem que ser o partido mais investigado e está sendo não tenho dúvida disso nós não podemos num primeiro momento achar que alguém pode ficar livre de qualquer tipo de investigação por ser vereador deputado senador presidente da república o que nós queremos é imparcialidade o que nós pedimos é imparcialidade é que as coisas não terminem onde termina o interesse deste ou daquele segmento porque se assim procedemos obviamente aí não estaremos sendo corretos naquilo que é nossa função mas se o juiz Moro que é hoje o principal responsável pela operação Lava Jato se os aqui também que investigam os investigadores do GAECO Ministério Público Estadual entenderem que não há absolutamente ninguém pastor Gilson que não possa ser investigado certamente nós sairemos melhores certamente nós sairemos melhores eu só espero que nós não tenhamos deputado Nelson Justo uma parcialidade nas investigações que esqueçam que há um grampo ilegal na polícia federal na cela do Alberto Youssef que esqueçam parte dos depoimentos que foram dados e que envolvem outros partidos que esqueçam aqui no Paraná convenientemente pessoas ou instituições ou o primo ou o sobrinho ou seja quem for que está sendo investigado porque aí as coisas tomam um rumo muito ruim agora se tiver que investigar qualquer um de nós nós temos que ser investigados não acho que nós possamos simplesmente nos incomodar por isso e achar que isso não deve ser feito se tiver que investigar a presidência da república tem que ser investigada tem que ser investigada a presidente Dilma se tiver que ser investigada tem que ser investigada não há por que não fazê-lo e eu acho que não há por que criar para concluir para concluir deputado não há por que criar uma paranoia com o que está acontecendo as coisas tem às vezes no sentido de espetáculo deputado francesquim infelizmente tem nós vivemos uma sociedade midiática que as pessoas tem milhões de informações muitas delas não são ou não servem para absolutamente nada mas tem mas é um processo as novas gerações certamente irão acostumar-se a isso com muito mais tranquilidade do que a nossa geração e eu espero que quando nós fizermos o balanço não do semestre no semestre a gente for fazer o balanço vamos fazer o balanço do dia 29 de abril vamos fazer do dia 12 de fevereiro nós temos críticas e elogios ao que aconteceu mas isso nós vamos passar esse é um processo que vai acabar acontecendo naturalmente mas quando nós fizermos um balanço com a distância necessária daqui a alguns anos do que nós estamos vendo certamente se tudo isso acontecer com a devida isenção nós veremos que o país sairá melhor obrigado senhor senhor presidente pela ordem deputado Terciir Torini só permitir um rápido comunicado e também para deixar registrado aqui na casa o falecimento do pioneiro do médico empresário de Londrina o senhor Marco Antônio Lafranque e tinha 79 anos morreu esta manhã em Londrina lutava contra um câncer e o senhor Marco Antônio Lafranque conhecido como fundador da Unopar com seu espírito empreendedor ele transformou a Unopar em uma das principais universidades de ensino privado desse país e era um visionário ele investiu fundamentalmente no ensino à distância uma universidade hoje com 300 mil alunos polos educacionais em 450 cidades do país então ele tem uma contribuição para levar o ensino superior à distância em todos os estados brasileiros fizemos um requerimento de votos de pesar tanto a Unopar como a família do senhor Marco Antônio Lafranque e gostaríamos de deixar livre para os demais deputados e deputadas sobre escrever o requerimento era só isso eu solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de expediente até porque estamos encerrando o período legislativo e acabamos de receber alguns expedientes que precisam ser lidos ofício número 68 a 74 de 2015 do gabinete do governador comunicando a sanção aos projetos de lei número 411 412 244 322 183 255 e 191 de 2015 os quais convertidos em lei dia 13 de julho de 2004 ofícios número 1490 e 1506 os dois de 2015 da casa civil encaminhando a resposta requerimento de autoria do deputado Cláudio Palosi ofício eletrônico número 2022 e 2015 da Caixa Econômica Federal noticiando a liberação de recursos financeiros era sócio ordem do dia projetos que necessitam de apoiamento dois projetos de autoria da deputada Cláudia Pereira de autoria do deputado Evandro Araújo dispõe sobre a formatação de preços ao consumidor de combustíveis dois projetos de autoria do deputado Felipe Franciscini de autoria do deputado Paranhos autoriza a visita de propagandistas e vendedores de produtos farmacêuticos às instituições públicas de saúde de autoria do deputado Paulo Litro notificação pela rede de saúde aos órgãos de segurança pública do atendimento de pessoas feridas dois projetos de autoria do deputado professor Lemos projeto de lei complementar de autoria do deputado Adelveneri acresce o inciso primeiro ao parágrafo segundo do artigo 24 da lei complementar número 76 de 21 de dezembro de 1995 deputados que apoiam permaneçam como estão apoiado ordem do dia item 1 redação final votação simbólica do senhor ou nós vamos fazer a primeira votação no painel e depois na sequência a votação simbólica redação final do projeto de lei complementar número 13 de 2015 autoria dos deputados professor Lemos Esquiavinato Ademir Biri Eirrush alteração da lei complementar número 186 de 12 de janeiro de 2015 que institui a região metropolitana de Cascavel senhores deputados em discussão em votação votando sem dúvida e aí a gente vai viajar viajar Votação encerrada, 43 votos sim, está aprovado. Eu consulto, senhores deputados, nós temos aqui o item 23456789, que são redações finais. Nós, normalmente, fizemos votações simbólicas, até porque as matérias já foram esgotadas aqui a sua discussão. Então, eu consulto, senhores, se podemos fazer em bloco esta votação. Então, senhores deputados favoráveis aos itens 23456789, permaneça como estão, aprovado. Agora sim, vamos ao item 10, segunda discussão do projeto de lei 194, ou melhor, item 10. 194, autoria do deputado Fernando Escanavaca, concessão de título de cidadão honorário do Estado do Paraná ao senhor Tairi Kukukada, parecer favorável da CCJ. Em discussão, em votação. Bom dia, o seu assessor. Bom dia, o seu assessor. Bom dia, o seu assessor. Encerrada a votação, senhores deputados. 39, voto sim. Aprovado. Item 11, segunda discussão do projeto de lei 447. Autoria do deputado Ademar Traiano, concessão de título de utilidade pública ao Instituto Médico Nossa Vida de Coronel Vivida, com sede de fórum no município de Coronel Vivida, com parecer favorável da CCJ. Em discussão, em votação. Votando. Obrigado. 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 Vamos encerrar a votação. 33, voto aprovado. Item 12, segunda discussão do projeto de resolução número 29, 2015. Autoria da Comissão de Tomada de Contas. Aprovação da prestação de contas das despesas dos senhores deputados, referente ao mês de maio 2015, com parecer favorável da Comissão de Tomada de Contas. Em discussão, em votação, votando. Votação encerrada. 39, voto sim, aprovado. Item 13, segunda discussão do projeto de resolução número 30, Autoria dos Deputados Pedro Lupião e Pastor Edson Pratzic. Aprovação do relatório final da Comissão Especial para Análise e Reforma das Regras do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Em discussão, em votação. Votando. Votação. Votação encerrada. 37, voto sim, aprovado. Requerimentos. Com sua discussão adiada, temos o requerimento do deputado Nereu Moura, pedido de informações ao secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Ricardo José Suavinski. Senhor presidente. Para encaminhar. O deputado Nereu Moura não está em plenário. Eu, por outro lado, o seguinte, como ele fez uma ampla, um amplo pedido, eu consegui uma parte da informação requerida, só que o pedido que ele fez é muito amplo. Eu, inclusive, tenho dois outros requerimentos aqui de parlamentares que eu já tenho as respostas. Todos sabem que, no exercício da função da liderança do governo, eu gosto sempre de atender os pedidos de informação sem ter necessidade de terem que, a Assembleia, aprovar esses pedidos. Só quando a autoridade se nega a dar a informação que eu encaminho pela aprovação. Então, eu queria solicitar ao vice-líder da bancada do PMDB, o deputado Requião Filho, que nós pudéssemos adiar esse requerimento, ou se fosse retirado, para que nós pudéssemos, no reinício, até lá eu já tenho a resposta, presidente. Vamos adiar, presidente. Nós não temos mais condições de adiar em função de que já é um requerimento adiado. O que é permitido é retirar o requerimento. Tá bom. Retiramos e recebemos informalmente a resposta do líder. Retirado, então, o requerimento pelo líder da bancada. Requerimento apresentado pelo deputado Requião Filho. Pedido de informações à excelentíssima senhora secretária de Estado, Estadual da Educação, senhora Ana Séris Trento Comim, visando esclarecimento a respeito da implementação da quadra coberta do Colégio Estadual, Heitor Cavalcante de Alencar Furtado, no município de Apucarana. Senhor presidente, eu já tenho aqui a resposta que veio da Secretaria de Estado da Educação, positivamente, enfim, com os detalhes, obviamente, esclarecedora em relação à demanda que o deputado Requião Filho faz, em nome do Grêmio Estudantil Fênix, do Colégio Estadual Heitor de Alencar Furtado, que foi deputado federal, filho de Alencar Furtado, e que foi morto quando era candidato a deputado estadual em 1982. Eu lembro disso, porque faz parte da história do nosso Estado, aliás, até da tribuna pronunciei, fiz a leitura de um pronunciamento, deputado Heitor de Alencar Furtado. Mas eu quero dizer, senhor presidente, que a resposta está ali para o deputado Requião Filho. Deputado Requião, se dá por satisfeito? Requerimento retirado pelo autor. Deputado Pericles, apresenta o requerimento, requer envia de ofício ao chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Paraná, solicitando informações sobre o trabalho desenvolvido pelos dois ônibus cedidos para o Estado do Paraná, pela SPM, Secretaria de Políticas para as Mulheres. Senhor presidente, para poder encaminhar, eu tenho também a resposta já, de forma objetiva, que foi dada pela Secretaria de Estado da Justiça, da Secretaria de Desenvolvimento Social, desculpe, e que tem aqui, efetivamente, já, esses ônibus estavam ao encargo da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, e que agora estão sob a responsabilidade da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social. E aqui é toda uma explicação da unidade técnica, né, em relação à questão das unidades móveis para atendimento às mulheres. Requerimento retirado pelo autor. Requerimento do deputado Fernandes Canavaca, dispensa de votação da redação final para o projeto de lei 194-2015. Deputado Pedro Lupião, dispensa de votação da redação final para o projeto de resolução 30-2015. Deputado Ademar Traiano, dispensa de votação da redação final para o projeto de lei 447. Deputado Ademar Traiano, dispensa de votação da redação final para o projeto de resolução 29-2015. Deputados que aprovam e permanecem que estão aprovados. Essa presidência quer registrar a presença na Casa dos vereadores de Santo Antônio do Sul do Oeste, senhores Fabrício e Cláudio, do advogado e empresário de Barracão, doutor Paulo e Rogério Benini, por solicitação do deputado Paulo Litro, a quem me associo. Eu quero, ao encerrar esse período legislativo, agradecer aos senhores deputados, pelo empenho e dedicação, nesse primeiro semestre, às comissões permanentes da Casa, composta por 27 comissões, que até a data de ontem, todas as comissões entregaram os seus relatórios das atividades durante o período legislativo e que brilhantemente trabalharam na defesa dos interesses do nosso Estado. Nada mais havendo a ser tratado, encerro a presente sessão, marcando outra para o dia 3 de agosto, no horário regimental, com a seguinte ordem do dia. Primeira discussão dos projetos de lei, 67173-228-299-366-414-2015. Levanta-se a sessão. Levanta-se a sessão.